Simbó 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 Ei gatinha, quero dançar com você Ei gatinha, me dançar no meu piseiro Ei gatinha, quero dançar com você Ei gatinha, vem pro ti no meu piseiro Vai, vai e vai Mais uma pisada do noutinho Ei gatinha, quero dançar com você Ei gatinha, vem pro ti no meu piseiro Ei gatinha, quero dançar com você Ei gatinha, vem dançar no meu piseiro A mulherada tá chegando, tá curtindo No meu piseiro todo mundo quer dançar A mulherada tá chegando, tá curtindo No meu piseiro todo mundo quer dançar A macharada paga pão e a mulherada descendo No meu piseiro que a gatinha quer fazer A macharada paga pão e a mulherada descendo No meu piseiro todo mundo quer dançar Ei gatinha, quero dançar com você Ei, gatinha, vem dançar no meu friseiro Ei, gatinha, quero dançar com você Ei, gatinha, vem curtir o meu friseiro E essa é pra galera curtir Ó, como é água, hein? Ei, gatinha, ei, 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 gatinha Novinha E essa é pra novinha, show! É só piseiro, boi! Oi! Pode balançar! É pro piseiro, moleque! Alô, meu amigo, beijei, celular, de vídeo, tamo junto, hein? Oi! Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a noite é só, só entra quem chega primeiro Quer chegar tarde, dança do lado de fora Só piseiro, boi, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento, vou na casa, nas primas No baneário ou na balada boa Dança com as piriguetes, rodadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça ou piseiro na cidade Todo lugar é pra dançar, piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom Vem, tarte, 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 requested Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje em nompra, só entra quem chega primeiro Já chega tarde, dança do lado de fora Só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento, vou na casa das primas No baleário ou na balada boa Dançar com as piriquete grudadinho na patroa Dançar piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha no banho de vizinha Piseiro na roça ou piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, ô piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, swing de educação Só quem anima faz pra se parar é corrisão Piseiro bom, ô piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, swing de educação Só quem anima faz pra se parar é corrisão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, swing de educação Só quem anima faz pra se parar é corrisão Ô piseiro bom, ô piseiro bom Olha a guitarrinha aí É no piseiro do moleque Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Simbora mais o Ronaldinho viu Simbora mais o Ronaldinho viu Simbora mais o Ronaldinho viu E de semana eu cheguei para tocar A mulherada que chegou para dançar E de semana eu cheguei para tocar A mulherada que chegou para dançar A mulherada tá chegando no motão No cruzeiro do Ronaldinho todo mundo quer dançar A mulherada tá chegando no motão Na batida do teclado todo mundo quer dançar Dança, dança, dança no miudinho Barriga com barriguinha, coxinha com coxinha Simbora mais o Ronaldinho viu Barriga com barriga com coxinha 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 A mulherada tá chegando no motão, na batida do teclado todo mundo quer fazer Dança, dança, dança no miudinho, dança, dança no miudinho Dança, dança, dança no miudinho, barriga com barriguinha e coxinha com coxinha Dança, dança, dança no miudinho, dança, dança no miudinho Dança, dança, dança no miudinho, barriga com barriguinha e coxinha com coxinha Dança, dança, dança no meiudinho Barriga com barriguinha, coxinha com coxinha Dança, dança, dança no meiudinho Dança, dança, dança no meiudinho Barriga com barriguinha, coxinha com coxinha Você que tá de fora, gatinha, vai dançar comigo assim, ó Esse batido E é gostoso demais pra galera balangar É nós, é nós, é Tocando todos, valeu, é só Show! Itcha! Vem com essa pegada, vem com essa pegada Pegada do Naldinho, ô ô ô Pode balançar Galera maçã, faz a presença aí, ó Eu vou botar Botar maçã, budi A mulherada signedni, eu vou botar Botar maçã, budi A mulherada a pedir, eu perco o copinho, é xai Eu vou botar, botar uma sacudir, a mulherada bebe, pega o copinho echa aí Meu som é diferente, não é mole não, vai pegar as patricinhas, não me mole no estalão O som é de tremeira, pode bater, no friseiro do naldinho, todo mundo quer dançar Eu vou botar, botar uma sacudir, a mulherada bebe, pega o copinho echa aí Eu vou botar, botar uma sacudir, a mulherada bebe, pega o copinho echa aí Pode balançar Eu vou botar, botar uma sacudir, a mulherada bebe, pega o copinho echa aí Eu vou botar, botar uma sacudir, a mulherada bebe, pega o copinho echa aí O som é diferente, não é mole não, vai pegar as patricinhas, não me mole no estalão O som é de tremeira, pode bater, no friseiro do naldinho, todo mundo quer dançar Eu vou botar, botar uma sacudir, a mulherada bebe, pega o copinho echa aí Eu vou botar, botar uma sacudir, a mulherada bebe, pega o copinho echa aí Eu vou botar, botar pra sacudir Eu vou botar, botar pra sacudir A mulherada bebeu, pega o copinho echa aí Eu vou botar, botar pra sacudir A mulherada bebeu, pega o copinho echa aí Ação é diferente, não é mole não Pegar as facicinhas da que mora e no salão O som é de primeira, pode botar até no friseiro Do navio e todo mundo quer curtir Eu vou botar, botar pra sacudir A mulherada bebeu, pega o copinho echa aí Eu vou botar, botar pra sacudir A mulherada bebeu, pega o copinho echa aí Pode balançar, ô ô ô tchim E esse é o piseiro do Naldir Forrosa lá dois e piseiro bom Tis Vem repisar, vem repisar Show! Vamo, vamo, lá pro motel calangue Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Se a boca se balança, tem jeito esmeando Aqui é só piseiro bom Aqui é só piseiro bom Com o rosa lá dois e piseiro Estar no interior, vou com a mulherada Querem fazer amor, dá uma caprichada Eu vejo uma moitinha Mulher, tu vai entrando, deixa eu dar uma espiadinha Se tem gente olhando Vou pegar minha camisa pra forrar o chão Não tem cavabox, cuidado com o gavião Não tem espelho mudado, lembra uma gelada Só tem uma rolinha com a cara de safado Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Se a noite se balança, tem gente espiando É só piseiro bom e o piseiro dos moleque Pisa, manhã, pisa, 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 pisa Piseiro bom Eu vendi o meu carro, meu motel dispassado A moda agora é fazer amor no mato E elas me adoram e já tão me chamando Querem fazer amor, lá no motel calangue Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Se a noite se balança, tem gente espiando Já está no interior, eu vou pra mulherada Querem fazer amor, dá uma caprichada Eu vejo uma moitinha, mulher, tu vai entrando Deixa eu dar uma espiadinha Se tem gente olhando Vou pegar minha camisa pra forrar o chão Não tem cavabox, cuidado com o gavião Não tem espelho lutado Me lembra uma gelada Só tem uma rolinha com uma cara de safado Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Vamo, vamo, lá pro motel calangue Eu disse, vamo, vamo, lá pro motel calangue Se a noite se balança, tem gente espiando Vamo, vamo, lá pro motel calangue Vamo, 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 lá pro motel calangue Se a noite se balança, o Naldinho tá tocando Toco, fiz ele aí Vamo, 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 lá pro motel calangue Toco, fiz ele aí Transcrição e Legendas Pedro Negri